Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 2 de outubro de 2018, 16 horas e 48 minutos. Falaremos aqui de índices internacionais, criptomoedas, também mercado de ações. Pessoal, hoje nós temos um pregão histórico de forte alta. Bolsonaro se distanciou do Fernando Haddad nas pesquisas, também conhecido como Andrade Adalto, o Fernando Haddad. E o mercado comemorou. Eu conversava com alguns alunos, falaram, professor, chega lá e arrepia hoje, mostra o poder, a força da metodologia. E eu falei, olha, o que eu ensino para vocês aqui no momento de dificuldade, a gente tem que manter a cabeça erguida, a sobriedade, reunir forças para dar a volta por cima. Quando nós estamos numa situação favorável, a gente não pode esquecer que tem pessoas vendidas nas ações, no índice, compradas no dólar. Então, o mesmo equilíbrio que eu tenho no momento adverso, eu mantenho no momento de euforia, quando nós estamos na ponta certa e acertando o mercado. Então, nós acertamos o Te Vejo nos 80 mil pontos duas vezes. Essa alta para a gente não é novidade. Então, eu mantenho o mesmo respeito e sobriedade, porque tem gente vendida que está perdendo e nós, felizmente, estamos na ponta certa. Então, quando nós estamos por cima, é que a gente vê o verdadeiro caráter do homem, do trader e do professor. Então, realmente, nós fomos bem. Nós antecipamos muito, muito, muito antes esse movimento. E seguimos com tranquilidade, com equilíbrio, porque amanhã tem mais. Ok, pessoal? Então, vamos aí. Quem segue a Top Traders, pessoal, é ético, tem caráter e tem respeito a todas as pessoas, tanto na Bolsa quanto nas suas vidas pessoais. Então, eu mostro aqui a minha hombridade, respeito ao pessoal que está vendido. E, sem dúvida, temos o direito de comemorar, nós que estamos na ponta compradora. Muita gente, apesar de não estar vendida no dólar, vendeu, arrepiou, porque viu os estudos da perda do eixo do... A gente vai votar no dólar aqui. Muita, 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 muita gente vendeu o dólar e me mandou os parabéns, agradecendo. A gente falava num topo duplo, aqui tem o eixo no 4053. Perda do pivô de baixo aqui, 4038. Fico muito honrado. Isso me fortalece, mas nós mantemos o mesmo equilíbrio. O trader é racional, o trader não pode ser medroso, cagão, quando ele está perdendo, mas ele também não pode ser arrogante, eufórico e desrespeitoso quando ele está vencendo. Porque hoje a gente ganhou a batalha, mas a guerra é no dia a dia. Tá bom? Então é isso aí. Se puderem compartilhar o vídeo, falarem do canal, utilizem a área de comentários. Vocês são a minha razão de ser, a minha família, e são muito bem-vindos. Vocês sabem que eu não fico alisando ninguém, então quando eu falo isso, eu falo de coração. E compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, e nós seguimos juntos na luta diária para pegar um touro ou um urso por dia. O mesmo sentimento que eu tenho pelos meus alunos, eu tenho pelos meus filhos. Então, a minha missão não é fácil, mas a gente segue em frente, e ler os relatos que eu tenho recebido nos últimos dias faz tudo valer a pena. Nosso trabalho é de transformação. Então, vamos em frente, pessoal. Hoje é um dia histórico. Quem quiser ter contato comigo de manhã, eu acho que o site o pessoal está mexendo aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar. A minha equipe está mexendo no site, eu comecei a gravar um pouquinho mais cedo, o site está fora. Mas, enfim, toptraders.com.br você consegue fazer a inscrição para ver ou seja bem-vindo à bolsa. O pessoal está mexendo nas páginas, estão fora, né? E também o informe cenário, toptraders.com.br, na home do site. E aí você consegue ter contato comigo no período da manhã. Ok, eu vou começar aqui pelas bolsas europeias. Hoje na Ásia, fechado de novo, feriado na China. E aqui uma sessão de queda na Alemanha. Vamos começar aqui. Índice DAX na tela. Então, hoje muita gente perguntou como é que eu estava me sentindo. Então, eu me sinto tranquilo, pessoal. Dia a dia. A batalha é diária. A gente que já está nessa luta há muito tempo, um dia muito tranquilo. Queda. Nós temos uma provável correção para a retomada da alta. O mercado fechou longe da mínima. Você falou, pô, professor, mas como é que caiu o índice DAX se tem um candle verde? Porque ele estava caindo mais, né? Aí ele recuperou e fechou sobre a média de 21. Ok? E bolsa de Xangai não operou. Observando aqui os índices internacionais que estão fechando agora, né? Começando pelo Dow Jones. Nós temos o Dow Jones acima da máxima histórica anterior, que é 26,620. Ontem houve um gap. Não sei se esse gap fica aberto, se é um gap de fuga. Está acima da média de 5 e nós estamos renovando a máxima histórica, né? Tanto em fechamento quanto no intraday. Era 26,768. Está 26,782. Estão mercados americanos em uma sessão de recuperação após testar aqui a média de 5 e a máxima histórica anterior. E o S&P está trabalhando de lado, mas sobre as médias, sobre o 2,916,50, respeitando a LTA. Então tudo nos conformes, nada que comprometa o nosso mercado aqui. Mesmo porque o driver principal realmente são as eleições. Então a gente vê aqui que eles estão fechando. Somente o índice Nasdaq que está numa queda, digamos, moderada para os padrões de lá. Então é interessante que existe aqui um triângulo, só que tem um canal também respeitou ali de cima, veio na média. Veremos aí os desdobramentos. Falando um pouco aqui, pessoal, do... Deixa eu ver se a página voltou. Aqui não voltou. A minha equipe está realmente trabalhando no site, colocando algumas novidades. e eu vou até avisá-los aqui. Não, depois eu comento aqui. Eles devem estar finalizando os trabalhos ali. Por que eles estão finalizando? Nós vamos ter uma imersão em dezembro mesmo, pessoal. A imersão vai ser dia 4 e 5 de dezembro. Uma terça e quarta-feira. Eu estou vindo aqui. Tem muita, 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 muita demanda. E vai ser 4 e 5 de dezembro. Logo, logo a gente vai começar a colher a pré-lista. Ok? Temos as criptomoedas, uma sessão corretiva. Leve queda aqui. Vamos aos gráficos. Então vamos dar uma olhada no petróleo, nas criptomoedas e no IWZ. Eu estava até comentando, a gente fala muito de futebol aqui. Meu palpite, pessoal, Internacional de Porto Alegre vai ser campeão brasileiro. E acho... Agora eu tenho uma dúvida. Eu estava conversando com os amigos, parece que se passar Palmeiras e Grêmio, River e Boca para as semifinais, parece que eles vão cruzar Grêmio e Palmeiras, são os prováveis times das semifinais, e Boca e River. Mas aí eu já estava falando com outro pessoal que falou que não, não vai ter esse cruzamento, pode enfrentar dois times do mesmo país na final. Eu tenho minhas dúvidas. Então eu vou ver isso daí, mas eu acho que Boca e River são os favoritos. Sobre o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova Iorque, inversamente proporcional ao dólar, lembra que eu comentei que pode parecer exagero, mas tem um alvo em 37,50 para outubro? Que esse gap deveria ser fechado, foi fechado, ele estava aberto desde o dia 9 de agosto, e está caminhando aqui, mas está ficando longe de média, mas o alvo é 37,50. Uma figura aqui, meio que um ombro, cabeça a ombro invertido, misturado com fundo duplo, aí tem um eixo aqui nos 32,89, coisa e tal. Falar do petróleo, o WTI, negociado em Nova Iorque, nós temos um movimento de leve, correção no dólar, existe um suporte aqui que é o 75,24, ele buscou, e nós temos um sinalzinho aí de correção, pode realmente corrigir, porque é uma shooting star, está longe da média de 21. E olhando o branch, o branch crude oil, negociado na ICE em Londres, sinalzinho de topo também, um candle pequeno de equilíbrio, longe da média, pode realmente corrigir no tempo aqui, ou no preço. Certo? E vamos às criptomoedas. Então eu tenho aqui o bitcoin, sempre em dólares americanos, movimento de contração, sem novidades, mantendo o viés autista, trabalhando em torno da média de 21, acho que o movimento, por enquanto, favorável à compra. E aí temos aqui o bitcoin cash, situação parecida, inclinado para cima, me parece aqui no bitcoin cash, uma correção no tempo, você vê que existe uma inclinação aqui autista, mínimas um pouco mais altas, tem a compra no controle, e nós temos o ethereum, que é uma das minhas criptomonedas prediletas, o mesmo desenho, eu acho que no ether aqui, acho que a gente consegue traçar, alguma coisa parecida, com isso aqui. Então tem aí uma LTA e tem o litecoin. que a gente já tinha traçado alguma coisa parecida, e parece que é uma correção, realmente no tempo, respeitando a média de 21. Ok? Então, vamos aqui então, aos estudos do mercado doméstico. Então, pregão autista, muito forte, eu acho que como destaques, hoje eu vou falar de Let's 6, eu acho que tem sentido, e eu vou falar de uma ação que o pessoal pede muito, que é a Petro 3, também aqui. Então, só que antes, nós falamos de DAX, criptomoedas, Brent WTI, EWZ, as bolsas americanas, falar um pouco do dólar, porque a bolsa está fechando, pessoal, nós temos aqui o leilão, você vê que é a leila grande, na verdade não, é o leilão. 16,54, último negócio, a partir de 17 horas, os ativos começam, por exemplo, o Ering já cravou o preço de fechamento, a 17 horas, aí as ações começam a definir seus preços aqui de fechamento. Então, vamos falar do dólar aqui primeiro. Então, o dólar, ele tem uma situação, lembra que eu falei para vocês, desde os 4, 200 e pouco aqui, que quando o camarada atualmente, ele fala em vender dólar, ele parece que é um herege, que é um, tipo as bruxas na época da inquisição, então ele é tirado como lock e tal, eu falei, olha pessoal, vou ser bem sincero, transparente com vocês, eu não vou vender, mas seja pessoas do meu grupo, ou que frequentem o YouTube, é venda. por que eu não vou vender? Porque eu estou carregado no índice, estou com uma carteira de 10 ações, e se eu for colocar grana, eu vou pegar algum ativo extra ou entrar em criptomoedas, então eu não vou vender, e tem um fundo imobiliário que eu estou de olho também. Mas é venda, nós temos um topo duplo, este padrão é que entre os dias 13 e 14 de setembro, é um arami, então vale a venda, porque o stop está curto. Aí eu falei aqui desse eixo do topo duplo, que agora a gente está estudando WDOX18, ele está em 4.053, e nós temos um ponto aqui que assona pivô de baixa, 4.038, então ele foi e repicou, até a média de 5, não chegou na de 21, e está caindo, perdendo 4.022,50, e o 3.996. Eu costumo ensinar aos meus alunos algumas técnicas mais exóticas que eu desenvolvi ao longo do tempo, então quando você fala, caramba, mas o dólar, será que tem pressão vendedora? Está negociando com volume, inclusive isso daqui é o nosso ABV, que eu criei, volume financeiro, com uma média específica, a gente tem um estudo dessas cores aqui, então a gente faz o nosso próprio ABV. Eu gosto, pessoal, eu sou um trader raiz, e formo os meus alunos assim, a diferença do trader raiz para o trader Nutella é mais ou menos o camarada que gosta de comer arroz, feijão, carne, ovo e salada, e o camarada que gosta de comer comida de astronauta, então o ABV é mais ou menos o camarada que come comida de astronauta, pacotinho, tal barrinha de cereal. O trader raiz, ele vai para o pau, então ele olha ali, ele cria seus indicadores, é isso que eu ensino nos treinamentos. Então, por exemplo, uma técnica simples, eu tenho aqui um livro de ofertas, nada conta quem é trader Nutella, quem é mais delicado, quem é sensível, aqui nós não somos, aqui a gente vai para o pau mesmo. Então, por exemplo, uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui agora, se abre um livro de ofertas, Então, tem compra de um lado, venda do outro, isso daqui são as ofertas que a gente coloca no home broker ou pelo celular. Você pega aqui, por exemplo, compra no dólar, oferta 1.509 na venda, quase 2.000, como é que vai subir? Se eu tenho mais ofertas de venda pressionando os compradores. Então, isso daqui é uma técnica, você vê a distribuição das ordens, você vê a quantidade e o número de ofertas, técnicas simples. Então, você vê onde está a pressão e consegue fazer uma leitura, inclusive, para intraday. Então, por exemplo, eu não sou um cara contra o day trade, eventualmente a gente faz também. Eu sou contra o day trade alavancado. Para vocês terem uma ideia, para operar um mini contrato de dólar, as corretoras pedem 2.600, 2.700 reais de margem de um dia para o outro. No intraday, você opera com 50 reais. Então, uma margem que você tem para operar um contratinho de dólar, que é 2.700, isso varia de acordo com a volatilidade, com a corretora e tal. Mas se eu divido 2.700 por 50, no intraday, eu fiz uma conta que nem sei se está certo, 2.700 dividido por 50. Eu consigo operar 50, a mim no contrato de dólar, isso é uma loucura. Então, a alavancagem muitas vezes é excessiva. Então, o dólar é isso aqui, sem novidades. Deixa eu falar um pouco aqui do BOVA11. Então, o BOVA11, eu até comentei com vocês ontem, que essa linha era um algo novo, é uma LTA, conectando essa consolidação de fundo aqui, o mercado bateu várias vezes no 72 e segurou, ele bateu de novo aqui na média, na LTA, e ontem teve um rompimento falso. Então, era uma provável projeção de 78,94, que é o ponto a ser rompido. Nós temos um gap aqui, talvez seja um gap de fuga. Aí eu levanto pra vocês a questão, o professor e o grupo dele, tá comprado ainda ou tá líquido? Eu não posso falar, em respeito ao pessoal que tá no passaporte, né? Mas vocês acham que a gente mantém a compra, que nós vendemos tudo e estamos líquidos, ou que nós estamos, ou que a gente vendeu parcial, eu não posso dizer, mas, observem o gráfico aqui, resistência, isso daqui é um típico W, né? Fundo, fundo, ombro, ombro, alvo no 74,94. Professor, tá líquido ou tá comprado? Tá comprado parcial ou total? Né? Então, vamos voltar aqui ao leilão, né? Veja que as ações estão abrindo aqui já, Né? Deixa eu ver, Eletro, Elet 6, se ela já saiu do leilão? Ainda não. Eu falei dela, e falei da Petro 3. A Petro 3 já saiu, eu vou fazer Petro 3, e Elet 6 como destaques. Na verdade, eu vou fazer melhor, eu vou falar do fluxo primeiro, daí eu consigo fazer isso depois. Então, o fluxo, vamos dar uma olhada aqui no capital estrangeiro no índice, né? Ontem eles trabalharam na venda, os estrangeiros, 174, 785, 173, 191. Hoje, até o dia 27, eles estavam comprados em 2,921,075, vai dar para a gente ver até o dia 28 aqui no site da BMF Bovespa, né? Como vocês sabem, eu treino artes marciais há mais de 30 anos, ultimamente eu pratico Muay Thai, que é o boxe talandês, e eu estou tomando uma tranqueira aqui com o meu professor, passou que só Deus, é um negócio que mistura farinha de vários, de ameixa, de banana, Deus é mais. Eu tomei aqui quase e não consegui falar. Mas vamos em frente. Então, vamos dar uma olhada, a gente está vendo aqui até o dia 27, né? E aí, provavelmente aqui a gente vai conseguir ver o saldo até o dia 28. Então, vamos lá. E ontem eu estava brincando, né? Que na época do InfoMoney eu falava dos três patetas, né? Agora todo mundo quer saber quem são os três patetas. Os três patetas não estão juntos mais, um dos patetas não está na mesma casa, pelo que eu andei checando. O pessoal tem que ter mais bom humor, a bolsa já é muito estressante. Então, pessoal, 91 bi, 2,89, vai dar para a gente ver até o dia 28. 5,61, menos 88, 006, 640. Então, aumentou de novo. Até o dia 27, eles estavam comprados em 2,921,075. Até o dia 28, fazendo a nossa continha, foi para 3 bi, 282 milhões, 921 mil. Então, os estrangeiros estão desembarcando aos poucos. Eles não estão vindo de Boeing, mas eles estão trazendo os dólares de teco-teco. Mas estão trazendo. Ok? Então, vou falar dos destaques do dia aqui. Então, Let's 6 e Petro 3. Let's 6 é kit eleições, né, pessoal? Apesar de ela ser uma traíra do caramba, está dando conta, porque está operando com volume, deixando as médias para trás e rompendo um triângulo. É a minha visão. E falar um pouco de Petro 3. Para quem acompanha o nosso trabalho aqui, sem novidade, sem arrogância nenhuma, porque quando a Petro 3 rompeu... Vou tirar aqui, ó. Quando a Petro 3 rompeu esse patamar, eu vou marcá-lo aqui. 23,80. Ela fez um pivô de alta. E ela tem esse gap, querendo ou não, da greve dos caminhoneiros para fechar, que é o 27,10. Então, eu acho que é ali que é o alvo. Se eu tivesse, por exemplo, uma posição comprada em Petro, eu venderia no 27,10. Eu acho que pode até ir mais. Mas se eu tivesse comprado na Petro, eu teria comprado já há muito tempo. Talvez aqui nos 17. Você faz 27,10 dividido por 17, para quem não sabe fazer conta de... Às vezes a pessoa não sabe. Não tem... Você faz 27,10 por 17, vai aparecer na tua calculadora 1,5941. Significa que você está com 59,41% de lucro. Então, é uma forma que eu faço, pessoal, para ver a... Se elimino 1, está 1,5941, 59,41% de lucro. Você anda com a casa decimal dois dígitos para a direita. Então, o volume da Petro 3 é muito forte. Muito, muito forte. Pela média, então, favorece aí a ponta comprador. Aí já vamos emendar os ativos fixos aqui, Petro 4. Eu vou tirar as bandas de Bollinger aqui, porque aí o gráfico fica um pouco mais... Ele fica um pouco mais fidedigno, né? Então, o volume muito forte também, 2,8 bi. Acima de 21,50. Quando nós falávamos nesse alvo aqui, era motivo de risada, né? Porque os entendidos estão igual a biruta de aeroporto, eles apontam para o lado que o mercado... Inclusive, muitos dos entendidos foram meus alunos. Mas alguns aprenderam, outros não. Pra você ver, pessoal, eu tenho alunos que trabalham em bancos no mundo inteiro. México, Estados Unidos, França, Hong Kong, Xangai, foram meus alunos. São milionários. São extremamente humildes, carinhosos comigo, respeitosos. Estão sempre se dirigindo a mim com respeito. E a recíproca é verdadeira, né? Como vocês que estão nos comentários do site que acompanham o trabalho. E tem pessoas que, em vez de tentarem aprender, né? Até fazer algum tipo de união, como a gente está tentando fazer alguns trabalhos com o Grupo LS, que eu gosto muito. Muitas vezes as pessoas preferem atacar por inveja. ou por algum momento que eu falei alguma coisa que é verdade, alguma coisa do gênero, né? Até pra alertar as pessoas físicas, no que tange alavancagem e coisas do gênero, né? Então eu sou sempre aberto ao diálogo, né? Inclusive, se eles quiserem aprender, fazer uma reciclagem, eu tô sempre por aqui. Podem se inscrever no meu curso normalmente. Eu fui aluno de todo mundo que tá aí. Fui aluno do Baster, da Leandro Stormer, do professor Marcio Noronha, Ronaldo Nobre, Eduardo Matsura, sou amigo do pessoal da Nelógica, do Broadcast. Fiz vários cursos na CMA, que era muito forte na parte de plataformas. Fiz vários cursos no exterior, na Alemanha e nos Estados Unidos. E sempre procurando aprender. Então o aprendizado, o primeiro passo pra você crescer é você ser humilde e ter fome de aprender e humildade também. O pessoal precisa ser mais humilde. Sandálias dá humildade na galera. Então, por exemplo, a Petro 4, que a gente falou em compra desde os 14, a gente pode pensar num alvo aqui, na boca do gap. 23 e 22. E tá pertinho. Mas eu acho que vai além. Mas aí vai estar longe de média. de repente descarrega um terço, um quarto aqui. Aí vai de cada um. Então, falando de Vale 3, não tá tendo muito impacto do minério porque tá fechado o mercado chinês, mas ela fez o contorno aqui e tá inclinada pra cima. deve testar em breve aqui o 6242. Quem diria Vale nesses patamares, né? Aí falando em Banco do Brasil, BBS 3. Lembra que eu comentei com vocês ontem que o mercado tem as famosas pegadinhas, né? Então, por exemplo, você olha no gráfico de Banco do Brasil, você fala, caramba, né? Esse negócio tá estranho aqui. Praticamente tá anulando o ombro, o ombro, o ombro invertido. Só que aí você vê uma barra com volume rasgando aqui pra cima e pegando o pessoal de calça curta. Então, pra operar, você tem que ter uma certa dose de malandragem. Então, fez o movimento que a gente esperava. Porra, mais 11.41. Lembra que eu comentei que não seria nem uma fantasia pensar em 33, 34 pra outubro? Então, tá aí. Aí, BBDC4. Pessoal que fez a minha imersão de setembro, pessoal, melhor performance de imersão de todos os tempos. Os 10 ativos voando. Alguns ainda estão ali na... engrenando, né? Mas muitos... A grande maioria, 70%, voando, voando, voando. E a galera, por exemplo, que fez a imersão e tá mantendo a posição até agora, aproximadamente 6 mil pontos no índice desde o dia 4 e 5 de setembro. Então, a gente tá falando em uma, duas, três. Três semanas, né? Amanhã, né? Tá completando quatro semanas. 6 mil pontos. 6 mil pontos no índice. Tem robô que não faz isso em um ano. E os caras investem muita grana. Então, eu fico honrado com a confiança. Melhor performance. Que nós já tivemos em imersão até hoje no espaço de tempo. Já teve turmas, teve performances melhores, mas nesse espaço de tempo. E a gente acertou algumas ações aí. Eu só vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Tem um ativo que a gente entrou na imersão. É que aí eu vou me enrolar aqui, mas deixa eu ver, por exemplo, um ativo que subiu bem. Vou pegar um deles aqui. Nosso preço médio, quanto que tá hoje. Deixa eu olhar aqui pra eu fazer a conta. Não vou falar qual é, óbvio, né? Mas eu só vou te falar, por exemplo, um ativo que a gente comprou na imersão. Então, o fechamento dele ali pelo nosso preço médio da imersão. 16% de lucro do dia 4 pra cá. Vou dar mais um exemplo aqui. Um ativo polêmico que a gente entrou. Deixa eu ver o preço dele ali. Pelo preço médio da imersão. 6,22% de lucro. Pegar um outro ativo aqui, por exemplo. Preço dele ali, blá, blá, blá. Tal. E eu posso falar isso daqui porque o pessoal fez a imersão. Se eu tiver errado, o pessoal vem e me desmente. Então, foram quase 200 testemunhas. Então, o preço dele ali de fechamento. Ativo número 3. 16% de lucro. Um outro ativo ali, pelo fechamento do dia 4. O quarto ativo. Fechamento dele ali. Tal, tal, tal. Pelo preço médio. Cadê o preço médio aqui? Achei. 7,23% de lucro. E por aí vai. Foram 10, eu estou falando de 4 ativos aqui. Ok? É isso aí. Tem mais algum aqui que dá para falar. E JHSF não está na imersão não, viu? Só para deixar bem claro. Ok? Então, é isso aí. Alguns exemplos. Então, vamos lá. A gente falou de... Aqui do Bradesco, né? Forte volume. Um gap que talvez seja de fuga. Deixando para trás que agora é suporte. R$29,43. R$29,46. E testando aqui essa região de R$30,00 cravados. São suportes agora. Forte volume. E aí, por fim, YouTube. YouTube já dava sinais de alta, né? Pessoal, lembra que eu cantei YouTube provavelmente aqui nos R$46,00 e R$32,00 em outubro? Tem tudo para bater. Chega a parecer ingênuo, né? Falar isso em outubro. É um típico ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Deixou para trás R$44,33. Tem aqui os R$46,00 pela frente e tal. Então, falamos dos destaques do dia. Índice dólar. Bova. Eu falei do... Não, na verdade, o Ibovespa... Eu não comentei. Eu falei do Bova só, né? Ibovespa, eu não comentei. Ibovespa, índice, eu vou fazer no final, então. Então, falta eu falar dos pedidos do YouTube. Então, é isso aí. É isso aí. Eu estava olhando na imersão, eu falei de quatro ativos aqui mesmo. Um, dois, três... Quatro. Muito bem. E o bacana é que você pode pegar o dinheiro ganho na imersão e ir aplicando na própria carteira. Ganho no índice, né? Então, falando dos pedidos do YouTube. Primeira ação aqui via varejo. VVAR11. Vamos ver ali se ela carrega. As ações todas saindo do leilão aqui já, né? Caramba. Será que não vai carregar? Faltam os pedidos do YouTube. Ibovespa e o índice futuro. Deixa eu fechar aqui o... O cartezinho, pessoal. E tentar abrir de novo, ver se ele vai aqui. Deve estar eufórico também com o movimento. Vamos ver aqui. Na verdade, ele não fecha, não faz nada. Vou tentar... Fechar ele aqui. Ele foi agora. Eu vou tentar abrir de novo. Rapidinho aqui. A gente faz os pedidos. Aí eu vou falar até quais ações que a gente vai fazer aqui. Via varejo, BRDT3, AMAR3, BRFoods, CCRO3. Ok? São os ativos de hoje. Vamos ver se voltaram as páginas aqui da... Da Top Traders, para mostrar como de praxe aqui os... Acho que não. Vamos ver se o cartesiano vai aqui. Vamos ver se ele loga. Se não, a gente faz lá no Trading View. Vamos ver se ele vai aqui. Acho que vai. Então, VVAR3. VVR11, né? É uma unit. VVR3, um ativo em queda livre, né? E ele veio aqui numa região de fundo, R$12,73. Marcou aqui um Arami Cross. As barras são muito fortes, que a gente viu anteriormente. Se o fluxo continuar positivo, está longe da média. É um trade de alto risco com algum potencial. BRDT3, BR Distribuidora. Isso daqui a gente falou em compra mais clara do que a água, né? Por quê, pessoal? Esse padrão aqui é raríssimo, né? Veja o seguinte. A mínima do dia 24, R$18,16. A máxima desse dia, R$18,14. Depois abriu com gap de alta. Isso daqui é um bebê abandonado de fundo. Então, nesse dia aqui, a gente comentou que poderia mergulhar mercado aqui no dia 26, que era a compra. Aí corrigiu no tempo, rompeu a máxima e é isso aí. Sem novidades. A gente cantou a bola aqui. E se eu falei que se eu tivesse capital extra, eu entraria. Maris é um trade parecido com a via varejo. Setor de varejo, inclusive. Não sei se isso daqui é uma acumulação, né? Está subindo pouco. Hoje o mercado subindo bastante. Tem um pequeno acréscimo de volume. Aqui tem alguma acumulação, mas nada empolgante. Pelo menos por enquanto. E aí fica a BRF, CCR e O3. Então, a BRF é um ativo custoso, como diz no interior. Caiu através de um oco. Está subindo através de um ombro-cabeçal, ombro invertido. Tem um ombro-cabeçal, ombro invertido maior. Perdeu a volatilidade. É um ativo complexo, né? Que nem aquela menina bonita da faculdade, do trabalho. Tem que ter paciência, né? Então, ela é custosa, como diria o poeta, né? Os preços refletem os fundamentos? Longe disso. Não refletem. Tem uma LTB aqui. Então, ela está no ponto-chave. Derrubou os preços. Em abril, em junho, em julho, em agosto. Está no ponto-chave aqui. E aí, por fim, CCR-O3. Lembra que eu falei da CCR semana passada? Que quem estopava a CCR nesse ponto era um bobão? Era um teórico, era um bobalhão, era um pateta. Só que assim, eu falei o problema, mas eu dei a solução. Por quê? Isso aqui é a barra de exaustão. Então, volume, distância de média, pinça de fundo. Aí, montou a pinça, marobuzu, descansou, marobuzu. Então, está rompendo aqui o 9 e 10. Eu falei que é um bobão. Em nenhum momento eu estou falando para alunos. Eu estou falando para os entendidos. Que falaram que, quando eu fiz o meu estudo, eles rebateram nos seus respectivos canais. Falando que eu era louco em falar em situação de exaustão na CCR. Então, para quem era maluco aqui, eu vou fazer uma conta rapidinho. Conta bem rápida aqui, matemática. Então, eu era louco em falar em compra em 7,86. Aí, eu faço 9,19 por 7,86. Está dando uma brincadeira de 17% em 1, 2, 3, 4 dias. 17% é a carteira dos entendidos de 2 anos acumulados. Então, essa aqui é a grande realidade. Agora, esticou, né? Então, é isso, pessoal. Falando do IBOV, então, e do índice para a gente terminar. O IBOV, ontem eu comentei com vocês que tinha um algo novo. Esse algo novo era essa linha azul. E o rompimento falso dela com teste da média de 21. 78,785 era alvo, era alvo, era ponto-chave. O mercado hoje rasgou, entrou no território da LTA e rompeu aqui com facilidade 80 mil pontos e 80 mil e 100 que eu coloquei no cenário que era o ponto a ser batido. E poderia trazer o mercado rapidamente para 81,790, que era o alvo desse movimento. Vai mais ou bateu no alvo e o mercado vai cair? Eis a questão. Dá uma olhada aqui no volume e no nosso ABV. E no caso do índice, para finalizar, ele veio também, teve o algo novo teste da média de 21 com a LTA. Ele deixou para trás 79,460, 79,370, 80,350, 80,380. Está apontando aqui para 82,810. Professor, está comprado ou está líquido? Está comprado parcial, vendeu aqui, está segurando? Isso eu não posso dizer. E, porra, quem é do grupo não vai lá nos comentários escrever, pessoal. Por favor. Às vezes o pessoal do grupo pede ativo ali, que é exclusivo do grupo ali no YouTube. Aí me complica. Não que eu não estude os ativos, mas, pô, tem que ir na manha do gato, porque tem que ter alguma restrição para justificar o pessoal que está no passaporte. Esse gap pode ser de fuga. Né? E olhando aqui pelo intraday, eu tinha comentado com vocês ontem que a gente tinha um algo novo também. Isso daqui parece um mega triângulo. Rompeu em gap, você vê que está distante da média de 21. E talvez corrija alguma coisa para aproximar um pouco da média. Ok, pessoal. Fico aí honrado com a audiência, com respeito, com a interação. Seguimos juntos. Amanhã tem mais. Bons estudos. Saúde e paz a todos. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.